E aí, F-240, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, F-240, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, F-240, vamos lá, vamos lá. E aí, F-240, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, F-240, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, e agora, e agora, e agora, galera, tudo, e U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-